Como é que se tem tornado importante as questões climáticas, as alterações do clima e dos problemas ambientais das nossas vidas? Vamos percorrer projetos de investigação inovadores, vamos debater as relações entre tecnologia e sociedade, vamos trazer para o centro do debate as questões principais, que são aquelas que nos fazem mover para a justiça social, vamos ter uma oportunidade de ter uma mostra de projetos, vamos ter uma oportunidade também de ver um dos documentários que mais tem causado essa sensação neste domínio e debatê-lo com as pessoas que aqui aparecerem. Temos convidados vindos de vários movimentos ecologistas um pouco de todo o mundo, de partidos de esquerda e temos um conjunto de pessoas interessadas em debater aquilo que verdadeiramente é o que nos traz e que é a razão de aqui estarmos, que é uma luta por uma maior igualdade, uma maior justiça e uma maior redistribuição em relações de poder cada vez menos desiguais e que façam com que esta sociedade olhe para a crise ambiental e para a crise climática como parte da crise integrante que vivemos e que afeta, obviamente, sempre mais os mesmos.